Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. Acompanhada de uma comitiva de deputados, a presidente da Alema, a deputada Iracima Valle, prestigiou a inauguração da estrada que conecta a sede do município de Guimarães à praia de Araoca. A via foi entregue pelo governador Carlos Brandão. De acordo com a chefe do Legislativo, a via facilitará a população e aos turistas o acesso ao litoral com mais conforto e segurança. E o deputado Carlos Lula propôs um PL para a criação da política estadual de combate ao trabalho em condição análoga à escravidão e de amparo a trabalhadores resgatados nessa condição. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site, al.ma.leg.br, na rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto. E aí